Até meio inacreditável falar isso, mas com essa redução de CMS nos combustíveis e na conta de luz também, o Bolsonaro tem que torcer para o petróleo cair. Hoje assumiu, Caio Paes de Andrade assumiu a Petrobras, dado que é o quarto presidente já na gestão de Bolsonaro, o Caio é um empreendedor muito ligado ao Paulo Guedes, é o primeiro homem ligado ao Paulo Guedes que toca a companhia, então eu acho que não vai mais ter aumento no preço do combustível até o próximo presidente vir, não importa quanto suba o petróleo. Mas falando nisso, o petróleo que tinha batido quase 126 dólares, voltou para a faixa, chegou a bater 107 dólares, e a gente tem o dólar bem pressionado na faixa de 5,25. Eu poderia dizer o seguinte, que uma queda do dólar aliada a uma queda do petróleo, mais esse impulso do CMS que o governador Garcia está usando também como manobra, como artifício positivo eleitoral a favor dele, outros estados também vão aderir, obviamente, porque é bom baixar o combustível a 100 dias das eleições, mas inacreditavelmente a gente pode ver uma eleição decidida por conta do preço de uma commodity. Se por acaso nos próximos 30 dias, 60 dias tiver um cessar-fogo na guerra e esse petróleo cair 20%, 30% e ter uma queda abrupta no preço da gasolina e que vai puxar todas as outras commodities e consequentemente a inflação e os preços dos alimentos, de tudo, porque o preço do petróleo puxa o preço do combustível, puxa o preço de toda a cadeia de produtos, a gente pode ter uma eleição decidida por conta do petróleo. Acreditavelmente, eu acho que pesou muito no Bolsonaro esses últimos dois aumentos de combustíveis, pesou muito na popularidade do Bolsonaro e, particularmente, eu achei que ele foi pouco afetado porque eu achei que ele poderia ter sido mais afetado por conta desses reajustes. E aí, curtiu esse conteúdo? Você pode acompanhar muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC no Expresso da Tarde, de segunda a sexta, a partir das 4 horas. A gente se encontra lá!